De 2015 até agora, a população de rua da cidade de São Paulo cresceu 53%. Os dados são do último censo realizado pela prefeitura da capital. Cerca de 24.300 pessoas vivem nas ruas da cidade de 12 milhões de habitantes. Os homens são os que sofrem mais com o aumento desse número. 85% de toda a população de rua é masculina. Mais da metade desse grupo vive literalmente nas ruas. Dos mais de 24.000 em situação de rua, apenas 11.600 dormem nas casas de acolhida. É o caso de Djalma Salles, que acabou nas ruas depois de ficar sem trabalho. Após fazer um curso de capacitação, ele conseguiu um emprego na construção civil e agora vive no Arsenal da Esperança, que acolhe mais de mil homens. Como eu te falei, eu trabalhava, tinha a minha casa sossegada. Minha casa sim, pagando aluguel. E não era ruim. Mas tudo isso é bom quando você está trabalhando. Quando você não tem mais o trabalho, aí começam as coisas a dar um pouco errado. Para o padre Simone, diretor da Casa do Arsenal da Esperança, existem muitos fatores que podem levar uma pessoa a morar nas ruas, como desemprego e questões familiares. Na família, na faculdade, no mundo do trabalho, tem muita indiferença. Isso machuca. E não todo mundo é forte. Então muita gente não sabe reagir. E se refugia em situações que são extremas. Em uma das regiões mais ricas da cidade, o poeta Ricardo Garcia vive desde 2018 em uma barraca em frente ao Museu de Arte de São Paulo, na Avenida Paulista. Ele conta que foi parar na rua por necessidade, mas que hoje as circunstâncias mudaram. Olha, na realidade também porque não estava tendo condições. E eu já viajei muito, então estou muito mais do que acostumado. Vamos dizer assim, dormir ao ar livre e tal. Então eu falei, não, eu vou ficar por aqui mesmo. E fui ficando, fui ficando e acabei me instalando. No começo não tinha barraca, depois eu comprei uma barraca. Aí eu troquei, agora estou com uma barraca um pouco melhor. Então, tudo tranquilo. Não passo necessidade. Rua Crueldade, ela dá e ela tira. Mas ela te oferece às vezes uma saída. Na rua se ama, na rua se apanha, se odeia quem nos ama. A rua é dos fortes, a rua é da morte.